Ae, mais um surf, papo e flow no ar, agora com a presença ilustre do nosso querido amigo o Gian Bernini, fazer uma apresentação rápida, bom dia Felipe Marcondes, beleza? Beleza, bom dia, porra, virado que o Gian participando do nosso podcast, esse vai ser bom. Vai ser ótimo. Para quem não conhece o Gian Bernini, ele é o Team Manager da Lost Surfboard, do Matt Biolas, e ele tem aí nada mais nada menos que ele lida com todos os melhores surfistas da Mayhem, tanto do CT, no Feminino e no Masculino, também do QS, no Feminino e no Masculino. Então nós temos aqui a ilustre presença do Gian Bernini, para que ele possa falar um pouquinho mais do dia a dia dele, como ele começou, como é que foi o começo de tudo lá no Brasil. Vamos lá, Gian. Bom, primeiramente, prazer estar aqui, Felipe, André, obrigado por me chamar para participar. Só para completar a informação, são os atletas masculino e feminino do CT, masculino e feminino do QS, masculino e feminino pró-júnior, masculino e feminino NCC, masculino e feminino todos os campeonatos possíveis e imagináveis e idades. 300 atletas? Quando você tem tempo para dormir? Deve ser uns 200 atletas por aí. Caramba, que equipe gigante. E aí você faz todo o esquema de entregar a prancha, de ter certeza qual a prancha é para cada um? É, faz todo o acompanhamento, desde fazer a encomenda, o pedido da prancha, fazer a comunicação com o atleta, ou quando é mais novo, com o pai do atleta, e fazer o meio de campo entre o atleta e o match, baiolos, e depois acompanhar a produção da prancha, entregar a prancha, depois fazer o feedback, se ficou boa, se não ficou, o que quer melhorar, o que não quer melhorar. Porque tem muito atleta que tem dificuldade de desenvolver um vocabulário para explicar o que ele gostou e o que ele não gostou. Então, às vezes, essa informação você tem que extrair do atleta, perguntar milhões de coisas e conversar, até você entender exatamente o que ele gostou ou não, para poder sempre estar evoluindo as pranchas. Porque por mais que a prancha seja muito boa, cada pessoa surfa de um jeito, tem uma pressão no pé de um jeito, quer fazer isso, quer fazer aquilo, é uma borda, é um rocker na rabeta, uma coisa assim. Então, sempre muda de um atleta para o outro. E, cara, para mim, são umas coisas mais interessantes que acontecem no sistema todo, que eu penso assim, do sistema todo de um surfista profissional. Porque, primeiro, não é fácil viajar com prancha. Segundo, de repente, o mar vai trocar lá no meio da janela do evento, ou logo antes, o mar troca e ele está com uma prancha lá, ele ou ela está com uma prancha lá, que não é para aquele mar que vai trocar. E aí, às vezes, você tem que mandar a prancha. Como é que é tudo isso? Para mim, é muito louco isso, que de repente, eu já vi, eu já participei de algumas vezes, assim, ó, tem que mandar uma certa prancha para... Foi para o Michel Bureza uma vez. E aí, eu levei sete pranchas para ele, para ajudar, porque não tinha tempo de mandar por correio. Como é que é? Você já mandou muito... Cara, a gente tem o exemplo de Portugal agora, por exemplo. Muita gente não levou prancha grande para o evento. E nos primeiros dias estava bem grande. E no dia da final estava mínimo. Estava aqui, Street, a parada. A gente tenta se prevenir mandando bastante pranchas para os atletas. Às vezes, rola de quebrar a prancha. Nesse evento agora de Portugal, não tinha como eu mandar nada. O mar estava grande no início. A gente teve sorte que o Griffin e o Colori levaram pranchas grandes. A Carice também. E quando o mar diminuiu, eles estavam cobertos. Estavam com bastante prancha. Estavam com prancha pequena também. Mas teve um ano, não sei se foi... Acho que foi dois anos atrás, que o Colori também foi em Portugal. Ele levou prancha grande, mas não levou prancha pequena. O mar ficou pequeno. Não dava tempo de enviar a prancha dos Estados Unidos para a Europa. Porque demora, alfândega, essas coisas todas. E aí ele foi numa loja e comprou uma prancha na loja. Da Loche. E passou três baterias na prancha. E ficou amardão. Chegou aqui e até mandou fazer um modelo que ele normalmente não usava. Caraca, irado. Mas rola essas paradas, cara. Às vezes eu tenho que pegar tudo, entrar no avião e entregar uma prancha só para uma competição. Entendeu? Porque correio não dá para confiar. Ainda mais hoje em dia, depois da época do Covid, tudo demora muito mais para você enviar. Principalmente a parte de caminhão para entregar. Você falou do feedback, o quanto é importante para você e para o Matt entender o que o atleta está querendo. Nós tivemos o Fabinho Gouveia, se eu não me engano, há dois episódios atrás. E o Fabinho é Shaper já há muitos anos. E ele falou um pouco sobre isso. Qual é o atleta que passa as melhores informações para você e quais são os atletas que não entendem absolutamente nada de prancha? Cara, o Color e o Dino, por conta do pai dele também, que ele é muito ligado com o Dino ou o Dino, eles entendem muito de prancha e eles levam isso muito a sério. A gente trabalha muito, a gente faz coisas de tipo 16 pranchas para o Color, ele entra na água, usa todas as pranchas em dois dias, vem com uma lista, um caderninho. Essa prancha é isso, essa prancha é aquilo, essa aqui é a rabeta, esse aqui o Ed pode estar mais para cima, esse aqui eu quero mais... O Color seria o mais completo. E como ele mora aqui em San Clemente, que é onde é a nossa fábrica, onde o Matt mora também, tem uma relação bem próxima. Eu diria que ele é o que mais comunica e desenvolve as pranchas junto com a gente. O Griffin também tem um bom trabalho. O Iago também tem o Grilão, que é o técnico dele. Que aí, nesse relacionamento, eu faço muito mais meio de campo por questão da língua. É mais fácil comunicar com o Iago e com o Leandro em português e depois trazer para o Matt em inglês as coisas que ele quer. Esse eu diria que são... A Carissa também é muito ligada em parada de prancha. Agora, você vai querer que eu jogue alguém embaixo do ônibus mesmo, é isso? Não, não embaixo do ônibus, é porque nós sabemos que alguns atletas não entendem muito. Vamos supor, o Gabriel, num passado, não é mais assim, mas ele deixava tudo com o Charles. O Charles, ele falava, eu quero 5 e 11, quero 6 pés. É o Charles que resolvia, entendeu? Aham. Cara, um atleta que melhorou muito, mas que teve que rolar muito trabalho, foi o Mike Rodrigues. O Mike Rodrigues, no começo, ele sabia as medidas, os modelos, mas ele não sabia o que ele queria. E aí, durante anos, fiquei enchendo o saco dele para ele vir aqui para a Califórnia, fora de época de competição, ficar aqui um mês para a gente fazer um quiver, ele testar, não gostou, volta, conversa. E aí, ele fez isso, foi ano passado, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi 2020. Que ele veio para cá, ficou um mês, eu fiz um quiver completo para ele, ficamos internados ali em Lourdes, surfando. Aí saiu, aí fiquei conversando com ele, o que você sente? O que é isso? Você acha que é a rabeta? Você acha que é aquilo? Você acha que é a borda? E a gente fez um quiver completamente novo, depois das informações que a gente trocou, e aí melhorou. E a gente chegou a fazer mais umas duas pranchas, que aí ele falou, não, é isso. Está perfeito agora, acertou a borda, acertou a rabeta, é isso que eu gosto, é isso que eu não gosto, mas demorou um tempo para a gente começar a desenvolver não só o vocabulário, mas ele entender o que ele quer mudar. É difícil, né? É difícil. Inclusive, o Michael Rodrigues, na minha opinião, é top 10 do mundo sempre. Ele é diferenciado. O surf dele, porque eu acho que é mais um desenvolvimento ali, de repente, mental do que qualquer outra coisa, que tem que acostumar a pegar uma experiência, mas o surf em si, o talento, ele tem. É, cara, no CT, eu acho que não basta você ser um grande surfista, você tem que ter uma cabeça muito boa, e também entender que competição, às vezes, tem muita sorte envolvida, entendeu? Você tem exemplo do Griffin ou do Jack Robson, que foram para a Pipeline, que são atletas favoritíssimos lá, porque durante o free surf, os caras estão pegando as ondas mais sinistras, botando para baixo no que for, saindo de tubos impossíveis, mas na hora da bateria dele, o mar estava ruim. E na hora da bateria dele, a onda boa veio para outro cara, isso não depende dele, entendeu? Isso acontece muito. E, às vezes, para muitos atletas é difícil lidar com isso. Você vê, o Griffin estava no tour três anos, surfando bem, e agora foi a primeira vitória dele. E teve umas baterias que ele passou ali que foi apertada, foi na sorte, entendeu? A bateria contra o John John. Só veio onda boa para o Griffin. O John John, as ondas dele estavam morrendo, ficando gordas. Até na final, o Felipe estava quebrando. E subiram duas ondas um pouquinho maiores para o Griffin, que ele conseguiu conectar as manobras mais limpas, que foi a diferença da bateria. Qualquer um podia ter levado ali. E, tipo assim, foi na sorte. Tem atletas que conseguem lidar com isso melhor e tem atletas que não. Atletas que ganham uma bateria e falam, pô, esse ano eu vou ser campeão mundial, estou na final de lua já, não sei o quê. Aí, no próximo campeonato, perde a bateria no round 3. Aí, pô, vou me aposentar, não dá isso para mim, não sei o quê. Porque o psicológico é muito difícil com esses atletas, entendeu? Porque a galera, todo mundo é muito bom. É muito bom. Toda bateria é difícil. Exatamente. É muito isso. É o psicológico. Porque surf é exatamente isso. Não depende só de você. Depende do mar, né? Depende das circunstâncias. Depende do horário. Depende do vento. Depende de tanta coisa que você tem que estar preparado para tudo. E é muito difícil lidar com isso psicologicamente. Porque você pensa, fiz o meu melhor, mas não deu certo. Surf é 70% mental e 30% surf, cara. O Adriano falou isso para mim há mais de 15 anos atrás. Ele estava completamente correto. Mas foi legal o que você acabou de tocar, de falar. E principalmente como você trabalha e conhece o Griffin já há muitos anos. Queria que você comentasse. Você acabou de tocar nessa parte mental. E o Griffin, eu concordo com você. Para mim, ele é top 5. O cara surfa demais. Um estilo bonito. Muita velocidade. Muita borda. Um cara que é muito, extremamente radical também. Mas, pô, nessa última semana, logo após ele ter vencido o campeonato em Portugal. Ele chegou a publicar, teve a humildade de publicar uma carta que ele escreveu para ele mesmo. Dizendo o quanto que o circuito mundial afeta essa parte mental. Meio que desacreditando, jogando, tirando a camisa de like. Falando, vou surfar no challenge. Eu não vou me classificar. Eu não vou passar do corte. E, de repente, vai e vence o campeonato. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Porque você tem uma amizade grande com ele. E você é o cara também responsável de sempre estar ali fazendo o cuiver para ele, para todos os eventos. Cara, o Griffin, ele, para mim, é um atleta completo. Ele é muito bom em onda grande. Ele é muito bom em surf de borda. Ele é muito bom em aéreo. Tanto que ele tirou o primeiro 10 do ano, mandando o aéreo reverse de back. E a parte mental dele é boa, porque ele trabalha isso. Ele é um dos poucos atletas que eu conheço que faz meditação antes de todas as baterias. Por exemplo, no U.S. Open, quando ele foi campeão mundial, ele saiu da semifinal. Ele foi, falou com a galera ali, ah, isso aqui é irado, ganhei, estou na final. Aí foi ele para trás do palanque sozinho, sentou, fez a meditação dele. Eu acho que cada atleta tem que desenvolver o seu sistema, independente de você ganhar ou perder a bateria, para você manter a sua estabilidade mental e poder fazer a performance da melhor maneira possível. O Griffin é um cara que trabalha muito nisso. Ele tem uma família muito boa por trás dele. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses atletas têm a expectativa dos patrocinadores, ou do pai e da mãe, ou dos amigos, se você vai conseguir, se você não vai conseguir. Ele começou o ano muito feliz, porque ele é muito confortável no Havaí. Ele e o irmão dele, o Crossley e o Colapinto, são sempre o destaque durante a temporada. Teve o campeonato de pipe e ele perdeu no round 3. E aí ele ficou decepcionado, mas ele tem o sistema dele lá, de se concentrar e tudo mais. E aí foi para a Sunset, estava surfando bem, acho que ele perdeu no round 4. Ele passou o round 3, perdeu no round 4 e se vira uma situação ruim, entendeu? Como tem um corte no meio do ano. Ele começou a pensar sobre isso, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E aí, pessoas em volta dele começaram a falar, ah, e agora? Pô, vai cair, vai voltar para o QS, acabou o sonho, não sei o quê. Porque tem gente que te bota para cima, tem muita gente em volta de você que te bota para baixo. Com certeza. É, ele até mandou um e-mail para o Matt Baiolos, que o Matt postou na mídia social dele, falando, Matt, não sei o quê, não se preocupe, eu vou sair desse buraco, a gente vai conseguir, não sei o quê. Já estava pensando lá. Já estava pensando lá, mas uma coisa que ele fez que eu gostei foi que ele já começou a pensar e falou, cara, se eu voltar para o WQS, está tranquilo. Como o formato mudou esse ano, você não perde mais o ano inteiro. Se você cair no corte do meio do ano, você já entra direto no Challenge Series e você já pode se reconciliar para o ano seguinte. Então, ele falou, cara, se acontecer, eu confio no meu taco que eu vou me dar bem no Challenge Series. Eu ganhei o US Open ano passado, eu posso me dar bem, vai ter snappers, que é a mão da que ele gosta. Então, ele relaxou, ele falou, cara, se eu perder, está tranquilo também, mas eu ainda tenho a chance de ganhar. Só que é horrível pensar assim, né? É horrível já pensar, nossa, né? Mas eu acho que foi bom ele se preparar, tipo assim, ele tirou a sua preocupação da cabeça. Ele falou, eu vou dar o meu melhor. Se não acontecer, não é o pior dos mundos para mim. Eu não vou ficar, ai, meu Deus, perdi, estou foda. Não, eu volto, entendeu? E aí, ele foi para o campeonato com a cabeça boa, mas ainda estava com uma... Ele fala nessa carta que você falou, que ele postou, que ele estava duvidando deles mesmo, sabia que prancha que ele ia usar, se eu uso isso, se eu uso aquilo, não sei o quê. E durante a competição, ele foi pegando mais confiança e finalmente ganhou. E agora subiu de 27º para 7º lugar, entendeu? É, vai estar bem... Eu acho que... Eu não sei, assim, os cálculos ainda, mas quem ganhou um evento, eu acho que fica bem difícil de não passar do corte. Eu acho que praticamente já passa do corte. São 10 mil pontos, né? Eu acho que pro corte é, tipo, um pouquinho menos de 20, você está classificado. Uhum. É. É. Não, cara, o grife é sensacional, mas é interessante a sua história, entendeu? E você acabou de falar uma coisa muito bacana, que é as pessoas que estão se cercando, cara. Você tem que se blindar, cara. Se você tiver pessoas que estão se cercando negativamente, essas pessoas vão te botar para baixo. E às vezes são pessoas que você tem um carinho, que você gosta, que você conhece elas há tanto tempo. Às vezes é família, às vezes é seu pai, você é sua mãe, não tem nem como você cortar do seu grupo de pessoas, entendeu? Às vezes é amigo de infância, fica ali por um maior tempão também. Uhum. Mas eu acho que essa vitória para o grife foi muito importante. Eu já vi outros atletas que estavam há anos no tour, que as coisas não aconteciam. A partir do momento que eles ganhavam uma etapa, virava uma chavinha na cabeça da pessoa. Total. Tipo, o Michel Burreis era um cara que estava no tour há anos, e aí ele ganhou o evento lá no Rio, esse ano, ele quase estava ali no top 5, quase sendo campeão mundial. Tem várias pessoas que isso acontece. Então... O próprio Ítalo. O próprio Ítalo, né? Depois que ele ganhou lá em Bélgica, o cara foi para cima, entendeu? Mas eu tenho uma admiração muito boa pelo Griffin, porque ele tem o quê? 23 anos, né? 23, é. Ele tem 23, e ele é um moleque, assim, bem maduro. E para ter essa noção de ter, de preparar, de tomar conta da saúde mental dele, de meditar, escrever, essas coisas são extremamente importantes. Uhum. E muita gente passa a vida inteira sem saber que isso é importante, sem procurar uma saída, não uma saída, né? Mas um suporte, assim, né? E para ele fazer isso com o talento que tem, eu acho que ele é uma pessoa que tem um potencial gigantesco de ser campeão mundial, pelo surf e pela mentalidade dele. Aí você vê a importância da estrutura em volta de um atleta. O patrocinador principal dele é a Bila Bong, que tem uma equipe muito boa por trás dele, que também dá o mesmo suporte para o Ítalo. A casa no Hawaii, os treinadores que eles colocam em volta dos atletas. A família dele também é muito boa. O pai do Griffin é professor de escola primária. Ele é salva-vidas aqui em San Clemente há 25 anos. Sempre, tipo, o cara é todo atleta, nada, corre, faz tudo o tempo todo. É uma família que, para os padrões americanos, é uma família, digamos, classe média. Tipo, ele nunca foi rico, milionário, nada disso. Então, ele sempre teve uma base muito boa e muito pé no chão. A mãe dele é enfermeira. E eles dois cresceram com muito pé no chão. O pai dele fazia um camping todo o verão aqui, tipo, escolinha de surf para criança. Eles trabalhavam lá também. Então, os dois meninos sempre trabalharam muito para ter o que eles têm, entendeu? Não foi uma parada meio que dada ou super estar desde criança. Eles dois tiveram sempre que trabalhar muito. E eu acho que o fato dos pais dele serem pessoas pé no chão ajuda muito nesse desenvolvimento deles. Sim, ele até parece que ele tem a semelhança de personalidade brasileira, né? Quando tu conhece ele, ele fala contigo olho no olho, aperta a mão, abraça. Eu gosto dele porque ele se dá muito bem com a gente, com os brasileiros. Ele é muito humilde e gosta de falar com todo mundo. Eu gostei muito da entrevista do Filipinho depois da final, porque eu entendo que foi uma bateria muito apertada. Nós, brasileiros, a gente tem muita paixão no surf. E quando perde, assim, essas baterias, o nego fica revoltado, começa a mandar mensagem no Instagram que foi roubado, que não sei o quê. E aí eu vi o Filipinho Toledo falando, cara, foi uma bateria muito apertada. O fato do Griffin ter ganhado foi o fato dele ter pego duas ondas que foram ondas maiores e mais limpas. Eu gosto muito dele. É um moleque humilde que, porra, chegou e apertou a mão e troca ideia. É um cara que está sempre aberto para conversar, essas coisas. E eu acho isso muito legal. Do Griffin ser assim, do Filipinho de ver isso e falar isso numa entrevista, entendeu? Sim, sim. Tem uma outra coisa também que você acabou de falar do Griffin e do Felipe. O próprio Griffin também já disse que teve muitas conversas com o Felipe em Trassos durante as sessões de freesurf. Falando do circuito mundial e que essas conversas que ele teve com o Felipe foi super importante para o amadurecimento dele dentro do circuito mundial, cara. Porque a grande verdade, é lógico que é um esporte singular, que você compete contra todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, você viaja, cara, durante praticamente o ano inteiro com esses caras. Então, você acaba tendo uma proximidade entre alguns atletas e acaba tendo uma amizade com alguns deles. E o Felipe é um pouquinho mais experiente do que o Griffin. E essa experiência ajuda pra caramba, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que existe um respeito mútuo, porque os dois sabem que os dois arrebentam. E, sobre a final, a maneira que eu vi foi a seguinte. Nitidamente, o Tom Whittaker falou pro Griffin. Senta com a prioridade e espera pelas melhores ondas. Enquanto o Felipe saiu pegando um monte de onda. E se você parar e olhar de novo a final, o Felipe, toda vez que tinha prioridade, a onda boa não entrava pra ele. E o Griffin, toda vez que tinha prioridade, a onda boa entrava pra ele. Então, foi essa diferença. Foi no mínimo detalhe. Assim, muito pequeno pra um e pra outro. Pra mim, o surfista mais radical de todo o evento, que tava sobrando, foi o Felipe. Sobrando. O Felipe tava sobrando. Tá em um outro nível. Tá em um outro patamar. Porém, o Griffin tava ali também. E bateria, bateria, cara. É quem pegar as melhores ondas. Ainda mais num nível como esse. Pra mim, um dos dois melhores surfistas da atualidade, no momento. Então, ia dar nisso. A diferença era a escolha das ondas. E foi o que aconteceu. Resultado justo. Principalmente com aquelas condições ali, que tava pequeno, demorado pra caramba. Difícil o mar, entendeu? Isso, isso. Mas eu acho legal... Fala, pode falar. Não, não. Eu ia entrar em outro assunto. Eu só ia falar que o Filipinho, ele mora aqui em San Clemente também, tem mais experiência do que o Griffin. Enfim, o Griffin é um moleque novo, assim. Ele tem uma atitude meio de chegar e perguntar e ser meio esponja e tirar informações das pessoas. Eu vejo ele fazendo isso muito com color. Ele faz isso com o Filipinho aqui em Loas. O Kelly Slater, a namorada dele, mora aqui em San Clemente também. Eles estão na água de vez em quando. Ele vai, conversa e pergunta. Ele tem esse jeito meio crianção de chegar e não ter vergonha de perguntar e absorver as coisas dos outros. Que eu acho legal. Uma característica legal dele também. Também, também. E faz parte da humildade dele, né? Mas eu queria entrar no assunto sobre você. Como é que começou? Você mora nos Estados Unidos agora, você é do Brasil, né? Do Rio. E como é que começou essa sua carreira de ajudar a Lost? E pra mim, o Metz é um dos, tipo... É quase assim, do jeito que eu vejo, assim. A gente fez um tour uma vez aí com você lá da fábrica. E tinha lá o escritório do Metz, lá. Eu meio que vejo, assim, o escritório do Metz como se fosse o poderoso chefão, né? Que ele é meio temido, assim, pela galera. Aí, assim, eu imagino, assim... Eu não entrei, mas imagino, assim, um mesão, assim, ele olhando pra parede, tu entrando, assim, tu falou, opa, beleza. Sabe, tipo, como começou a sua carreira? Dá um pouquinho do começo, assim, da sua carreira com Lost? Como é que você veio pros Estados Unidos e tudo mais? Bom, vou tentar ser curto, porque começou há 16 anos atrás. Em 2005, eu comecei a Lost Brasil. Eu comecei a trabalhar com a Lost Brasil. Eles começaram a me patrocinar. Eu fiquei muito amigo do Fred, lá do Rio, que era o representante da Lost. Depois de alguns anos, eu comecei a ajudar eles no marketing lá no Rio. Todos os eventos que tinham, eu comecei a fazer junto com o Fred, que era o representante. A empresa dona da Lost era a Big Brands, que ficava em São Paulo. E eu comecei a conectar com eles, comecei a fazer uns eventos em São Paulo. Fiquei bastante amigo do pessoal lá da empresa, da Big Brands. E estavam rolando os WCTs no Rio naquela época ainda. Era lá no Postinho os eventos. E eu sou do Rio de Janeiro, do Postinho. Eu e o André, a gente cresceu surfando lá. E aí o Matt começou a vir pro Rio pra acompanhar o campeonato. Ele veio três anos seguidos. E como eu morava no Rio, trabalhava com marketing da empresa, eu falava inglês. Os caras da empresa pediram, pô, você tem como você ficar tomando conta do Matt? Tipo, arranjar a casa pra ele ficar, dirigir ele pra cima e pra baixo. Coisas assim. E quando ele começou a vir, eu comecei a tomar conta dele durante os eventos. A gente começou a se conhecer, a ficar amigo. Nessa época, eu comecei a fazer a mídia social pra prancha da Loche, Loche Surfboard Brasil. E comecei a ajudar também nas vendas das pranchas aqui, aqui não, no estado do Rio. E com o Matt vindo pro Brasil pra essas competições, a gente acabou virando amigo, tendo uma relação. E eu falei, pô, cara, eu gostaria muito de ir lá na Califórnia, um verão desse, passar um mês lá e ver como as coisas funcionam lá. Ele falou, não, tá bom. Se você quiser vir, me manda um e-mail. Aí, a minha namorada da época se formou da faculdade e ela falou, ah, quero passar uns meses lá na Califórnia. Eu passei o e-mail pro Matt e falei, pô, Matt, tem como? Ele falou, tem, vem. Assim, me respondeu em uma hora o e-mail, peguei o avião, vim e comecei a trabalhar na fábrica dele. Mas comecei, tipo, limpando o chão, empacotando prancha, guardando em voz, fazendo o que tinha que fazer, entendeu? Sim, sim. Eu lembro. E aí, por acaso, no meio do verão, época que bomba mais a produção, e ele abriu uma posição pra cortar a prancha, pra usar a máquina que a gente usa aqui de cortar a prancha, que é o sistema ACU. E eu falei, cara, se você me ensinar, eu faço. Aí ele me botou pra treinar durante duas semanas e aí eu comecei a cortar a prancha. Eu trabalhava de nove da manhã às cinco da tarde no warehouse e trabalhava de... Cortar a prancha é aquele sistema de máquina, né? É, você pega a prancha, pega o arquivo da prancha que o Matt desenvolve no computador, você pega o bloco referente àquele tipo de corte, coloca na máquina, ajusta as coisas, aperta a play, a máquina vai lá e corta, corta o deck, você vira, corta embaixo e tá pronto. E aí eu trabalhava de três da manhã às seis da manhã fazendo isso e de nove da manhã às cinco eu trabalhava no warehouse. Eu fiz isso durante mais ou menos um ano. E aí a produção abaixou um pouco, não precisava mais de eu cortar. E aí eu voltei a trabalhar só no warehouse, mas eu precisava de um complemento da minha renda. Aí ele falou, pô cara, vou botar você então de assistente do cara de marketing aqui, porque ele tá precisando de ajuda, é muita coisa você fazer isso no Brasil, vou botar você pra fazer isso. E aí eu comecei a ajudar ele com o Instagram, com fotos, com edição de foto, coisas assim. E passou, eu acho que seis meses eu fazendo essa função e o cara pediu demissão e foi embora. Na semana do US Open. E aí o Matt veio pra mim e falou, cara, como você já tá trabalhando com ele há um tempo, eu vou pedir pra você fazer essa função até a gente arranjar outra pessoa, porque essa função de team manager e marketing é tipo a cara da empresa, não sei se eu quero um brasileiro fazendo isso, então até a gente achar um americano pra fazer, eu vou deixar você fazer. Eu falei, cara, tranquilo, vou fazer. Daí baixei a cabeça e fui fazendo meu trabalho. Aí passou um mês, passou seis meses, passou um ano, passou sete anos. E eu continuo aqui fazendo essa função. Foi mais ou menos assim. Não, assim, é maneiro, porque meio que tira, assim, o Matt é uma pessoa que, pra galera que, assim, pra mim pelo menos, parece ser um cara, como eu falei antes, não, tipo, poderoso chefão, assim, que tem, que é meio, que é meio, não bravo, né, mas é uma pessoa com personalidade forte. Então, pra ele abrir essas portas. E realmente, pra um brasileiro, porque, assim, não é porque, ah, brasileiro, americano, não, é porque a companhia dele é uma companhia que sobrevive e patrocinando, na maioria das vezes, os americanos. Então, pra ter uma pessoa brasileira representando, é realmente fora de marca, assim, poderia ser, né? E aí acabou que você provou que não é. Mas é muito legal saber que ele teve essa mente de colocar você na frente disso. O Matt, ele tem uma personalidade forte. ele é um cara fechado, porque também ele sofre muito assédio de todos os lados. Então, é meio que uma persona que ele coloca pra conseguir lidar com essas coisas. Mas o Matt é um cara que dá muita oportunidade pra muita gente. Tem pessoas que trabalham com a gente da Europa, do Brasil, não só eu. A gente tem quatro pessoas na empresa que são brasileiras. Tem gente do Peru, tem gente do México. Ele dá oportunidade pra muita gente, entendeu? Se você trabalhar duro, é isso que ele quer. O Matt também é uma pessoa que é muito fiel. Se você for fiel a ele, trabalhar, cara, você vai trabalhar na empresa pro resto da vida. E ele tem uma ligação forte com o Brasil, porque... Não sei se você lembra do Leão, que é um shaper brasileiro, que tem a... Luciano, Luciano Leão. Luciano Leão, da SUFAR. Há muitos anos atrás, foi o Luciano Leão que inventou a máquina de cortar a prancha. A primeira de todas. E ele vendeu uma pro Matt. Ele ficou amigo pessoal do Matt. E ele introduziu o Matt. Foi a primeira pessoa a fazer um e-mail pro Matt Baiolos. A fazer um Instagram pro Matt Baiolos. Um Facebook. Porque na época que isso tudo surgiu, o Matt não conhecia nada. E por acaso o Leão já tava fazendo. Então o Matt sempre teve uma ligação muito forte com o Brasil. E a Lost Confecção Brasil, fora dos Estados Unidos, é a maior do mundo. É onde o que mais vende. Tipo, o público brasileiro se identifica muito com a Lost há muitos anos. Então ele sempre teve uma relação boa. E ele me deu a oportunidade. E eu fiquei lá só porque eu acho que eu trabalhei duro. E porque eu sei lidar com a personalidade dele. Eu não encho muito o saco dele. Ele fala o que eu tenho que fazer. Eu faço. E eu não fico batendo muito de frente com ele. Então acho que isso ajudou bastante. Entendeu? Cara, o que eu vejo, né? Eu te conheço há muitos anos. E já tive a oportunidade também de ir na fábrica. Durante muitas vezes também. É que não é pelo fato de você ser brasileiro. E sim pelo fato de você ser um cara extremamente profissional. Capacitado pra fazer o que você faz. Entendeu? E um cara super gente boa. Que acabou sendo amado pelos nomes super importantes da empresa. Como a família Bashan. Como a família Andino. Entendeu? Então tudo a Carissa. Então as pessoas... Os Rô. A Maison. E a irmã. A Coco. Entendeu? Então tudo isso também contou muito. Pra que você, independente de ser brasileiro, europeu, australiano, africano. O seu profissionalismo contou, cara. E outra coisa também que nós sabemos. Que existiu um HASSLE. Uma negatividade em volta dos brasileiros. Por muitas coisas erradas. Que muitos brasileiros fizeram. E continuam ainda numa minoria fazendo até hoje. E que acaba sujando muito a sua imagem. A minha imagem. A imagem do Felipe. Entendeu? Eu também passei pela mesma coisa aqui em Santa Cruz. Só que são 16 anos. Tem uma hora que nego olha e fala. Cara, peraí. O cara mora aqui há tanto tempo. Não faz besteira nenhuma. Um cara tranquilo. Pai de família. Surfa bem. Não rabeia ninguém. Respeita todo mundo. Pô, esse cara faz parte da nossa família também. E é o que tá acontecendo com você. É o que tá acontecendo com o Felipe na WCL Internacional. Entendeu? Então é muito, cara. Da nossa personalidade. A sua personalidade. Você é um cara do bem. Você é um cara de gente boa. E extremamente profissional. Tá aí. Sete anos se passaram e você continua aí mais forte do que nunca. Obrigado pelas palavras. Pelo carinho. É, cara. Eu acho que a gente brasileiro, crescendo no Brasil, a gente se acostuma a... Não tem tempo ruim, entendeu? A gente se vira, faz acontecer com o que tem. E eu acho que isso é uma característica que não tem muito aqui nos Estados Unidos. É diferente. E a grande coisa do meu trabalho é desenvolver relacionamento com atleta. Claro. Eu faço muita coisa no escritório de computador e não sei o quê. Mas a grande parte é ir pegar onda com a galera, sair pra jantar. Na temporada vaiana é muito importante eu estar lá pra estar junto com a família Ro, com a família Baschen. E viver momentos... E criar relacionamentos. Até com atletas que a gente quer trazer pra marca. Eu normalmente conheço os atletas antes deles trabalharem com a gente. E a gente surfa, faz as coisas juntos, faz viagens, faz tudo. Até quando é o tour, a gente fica numa bolha, né? Porque fica ali na área de atletas e fica no hotel. E, tipo, como você falou antes, vira uma família isso. E nesses momentos que você cria uma relação com a pessoa e o cara fala Pô, aquele maluco ali é tão gente boa, é fácil de falar com ele. A prancha do meio não é boa. Pô, vou tentar. Entendeu? Fica mais acessível as coisas. É, personalidade é tudo, né? Poder falar com a pessoa. Tem gente que é muito inteligente, mas tem uma personalidade ruim. E essas pessoas é difícil de seguir. Porque o mais importante é conseguir lidar com a pessoa. E sendo a pessoa fácil de lidar é o principal. E a galera acha que vê isso em você. E aí, tá aí o resultado, né? Uma carreira bem sucedida que ainda tem muito futuro. Então, é isso, né? Acho que é mais personalidade do que qualquer outra coisa. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. A gente gosta muito das pranchas e a gente conseguiu desenvolver uma comunicação muito boa para desenvolver o equipamento. E é um casamento que dá muito certo por conta dessa relação que a gente criou de amizade fora do surf. É, maneiro. Deixa eu perguntar uma coisa. Rapidinho. Patrocínio, vamos dizer, você consegue, para os leigos, né? Como eu também vou falar. Consegue um patrocínio com um atleta. Quantas pranchas por ano um atleta, mais ou menos, ganha? Ou tem direito? Depende do atleta, depende se você é um pró-júnior, depende se você está no QS, depende da sua posição no QS, depende se você está no WCT. Eu acredito que cada empresa trabalha de uma forma diferente, mas a gente trabalha de uma forma para você não achar que é uma coisa pessoal, o seu desconto ou a sua quantidade de prancha vai depender do seu resultado. Legal. Se você é pró-júnior, você vai pagar 100 dólares abaixo do nosso wholesale e você tem direito a trocar, como a gente fala, você fez um QV, mandou fazer 10 pranchas, pagou lá o valor delas. Aí usou as pranchas, não quebrou, não tecou nada, você está precisando de prancha nova, você pode trocar essa prancha por uma prancha nova, que é o nosso sistema de trading que a gente chama. Maneiro, de graça. É, você troca uma prancha, se a prancha, se eu ainda conseguir vender a prancha pelo preço de custo dela, você pode trocar a prancha. Entendi. Então, se você é pró-júnior, você paga 100 dólares a menos, se você está no QS, você paga 150 dólares a menos. Então, é o preço de custo, não é o preço de venda. Paga 450 e o nosso... Paga 450. É, paga 450. Quem está no QS tem 150 de desconto e também está no sistema de trading, mas a gente tem atletas que estão no QS, que a gente está investindo, que a gente acha que tem futuro, que é um nome importante, que tem muita gente assim. Qualquer que seja a razão, que a gente dá um desconto maior, que chega a ser 200 dólares a menos, que é totalmente o nosso preço de custo apenas, que a gente está vendendo a prancha. E WCT, o cara não paga absolutamente nada por prancha, ele pode pedir quantas pranchas eles quiserem. Mas, para WCT, a gente basicamente faz um quiver para cada evento. Então, a gente faz... Depende, pode ser de 10 a 20. Porque, dependendo das condições, se você for para um lugar como Portugal, que a onda pode estar 20 pés e pode estar 2 pés, você vai precisar de vários tamanhos diferentes, entendeu? Como aconteceu agora. Como aconteceu agora, a gente vai para a Austrália, são dois eventos com ondas diferentes, que também pode estar muito grande, pesado, ou pode ser belza, onda gorda. Então, tem que ter uma variedade de prancha muito grande. Então, o quiver é grande. E, muitas vezes, a prancha funciona para aquele lugar, mas não funciona para a próxima etapa. Então, eles normalmente fazem o quiver e devolvem o quiver inteiro, basicamente. Se eles não quebraram prancha, vai tirar uma ou duas pranchas ali, que são as mágicas, e vai devolver várias pranchas. E, aí, com isso, a gente vende essas pranchas e refaz o dinheiro que a gente investiu para fazer aquele quiver. Então, o relacionamento é mais ou menos esse. Não tem um limite de pranchas, assim. Ah, esse ano você só pode fazer 10. Entendi. Tem só um pequeno controle, porque a gente tem um limite de produção e a gente tem prioridades. Nossos atletas de CTs vão ser sempre prioridade. Claro. E, aí, por exemplo, a gente está no meio da temporada de WCT, chega um cara do QS e do ProJunior, ah, quero 10 pranchas. Falo, cara, não tem espaço na produção, eu posso fazer 5. Falo, quais são as 5 mais que você quer ir e eu vou botar em produção. Esse seria o único limite, assim. Sim. E, na real, os atletas ProJunior e o QS, eles podem até revender essa prancha também. Eles podem fazer isso ou eles podem trocar, que, às vezes, esses caras, cara, o nego está viajando o tempo todo, porque, por exemplo, o ProJunior ou o Amador aqui nos Estados Unidos tem evento todo final de semana. Amador é todo final de semana. Todo final de semana tem um evento local aqui. É WQS e se os caras não estão em competição, eles estão viajando com patrocinador para fazer imagem ou estão atrás de suel. Aqui em San Clemente é fácil, porque, tipo, ele pode ir para o norte, se não tiver onda aqui, para Santa Cruz, alguma coisa assim. Ou então vai para o México, ou então pega um avião de 5 horas que está ali no Havaí. Então, a posição aqui, a galera nunca está parada. Então, eles ficam sem tempo para vender prancha. É mais fácil de chegar e trocar, entendeu? É, é sistema... Aí é mais um suporte que a gente dá para eles, que a gente pode vender as pranchas para eles também. Eu queria que você falasse o seguinte, se você tivesse que fazer uma prancha para você, para surfar no Brasil, num nível intermediário avançado, qual seria o modelo bacana para o cara usar nos beat breaks brasileiros? Um nível intermediário avançado. Depois a gente fala de um nível inferior, mas vamos lá, intermediário avançado. Bom, André, você está falando... Onde é que eu vou surfar? Postinho ou meio da barra? Vamos lá no meio da barra, porque o postinho já é uma onda mais, digamos, faixa preta, São Conrado, Niterói, é uma onda mais faixa preta. Vamos para o meio da barra, que é uma valinha mais suave, a onda abre um pouquinho mais. Eu vou te dizer, os carros-chefes da nossa empresa, que são as melhores pranchas que mais vendem, é a Driver e a Sub Driver. A Driver é a prancha high performance do dia a dia, assim, digamos. A Sub Driver é uma versão da Driver que é um pouquinho mais larga, um pouquinho mais grossa, que provavelmente seria o modelo que eu ia usar para surfar no meio da barra, por exemplo, Itamambuca, lá em Ubatuba. Joaquina. Ou se fosse para o sul, na Praia do Rosa, assim, uma coisa assim. É uma prancha fácil de surfar, muito fácil de surfar. E você ainda consegue surfar radical na prancha. A Driver é um pouco mais fina, mais faca, que seria uma prancha que eu usaria mais num postinho, num San Conrado, num Ipanema ali fechando tudo, alguma coisa assim. É uma prancha que você tem que ter um pouco mais de habilidade pelo fato da borda ser mais caída, ser mais afiada. A Sub Driver, como ela é um pouquinho mais arredondada, um pouquinho mais grossa, se você entrar de borda, você consegue se recuperar um pouquinho mais fácil, entendeu? A prancha é mais fácil de surfar. Mas as duas têm bastante velocidade, você consegue colocar a prancha onde você quiser. Então, esses seriam os dois modelos principais, assim, que eu indicaria para uma pessoa de nível intermediário avançado. A Driver funciona em qualquer condição, mas é aquela. Às vezes você pode estar num nível intermediário, mas você quer evoluir, você quer botar a prancha mais em borda, fazer a linha mais longa das suas manobras. E eu acho legal você pegar a Driver. E se você quiser uma prancha para qualquer condição e só se divertir, a Sub Driver é ideal. E um nível inferior para pegar uma marolinha, uma onda mais cheia, um precipiante que já está começando a fazer algumas curvas, qual seria o modelo ideal para surfar nos beatbreaks no geral no Brasil? Mas qual é o nível do atleta aí? É um cara que está começando ou é um cara que já surfa e quer uma marolinha? Já surfa, não tem um nível intermediário, nem profissional, mas já surfa. Já consegue dropar, já consegue cavar, já consegue botar a prancha para andar. Tá. Esse tipo de prancha é como se fosse a especialidade da Mayhem. A gente tem muitos modelos, as pessoas até ficam um pouco perdidas. São as Grovelers. Eu posso te falar os meus, posso te falar as minhas favoritas, assim. Eu acho que é a Red Ripper, é uma prancha muito boa para o Brasil, para uma pessoa que está começando e as anos são menores, porque ela tem bastante, ela foi baseada em pranchas da década de 80, 90, então ela tem um biquinho mais grosso que nem as pranchas antigas. Ela é bem larga e grossa embaixo do seu peito, que isso facilita você remar bastante. O fundo da prancha é mais flat, então se as ondas estão pequenas, ela consegue passar na parte mais flat ou sem força da onda. Mas ela tem uma wing na rabeta, que deixa a rabeta mais estreita e a rabeta é bem fininha. O Match faz isso porque deixa com menos espuma na rabeta da prancha e com isso, se você colocar peso, você consegue afundar a rabeta da prancha e levantar o bico da prancha com mais facilidade para dar manobra e também para colocar a borda em contato com a água e você conseguir fazer a manobra. A Red Ripper é uma prancha bem divertida, fácil de remar e bem estável para você pegar as ondas, porque ela é larga. Essa seria uma prancha muito boa. A gente tem a Rocket também, que tem mais ou menos a mesma ideia, mais volume embaixo do seu peito e na rabeta ela fica mais estreita. E tem as Fishes, as duas Fishes que eu mais gosto é a tradicional, que é a Round Nose Fishing 96, que foi a grande prancha que colocou o nome da Lost Surfboards do Mayhem no mercado na década de 90. 5, 5, 19 e 1 quarto. E tem a California Twin, que foi uma parceria que o Matt Biolos fez com o Mark Richard, que é, cara, seria essa mesma coisa. Eu diria que a Round Nose Fishing 96 é uma prancha que dá para você empurrar mais, colocar mais em borda, surfar mais radical. E a California Twin é uma prancha que é divertida, fácil de funcionar, se você fizer um errinho de cavada ou entrar de borda, você consegue se recuperar com a prancha. É tipo, é uma das mais divertidas, assim. Então eu ia dizer que as três principais pranches para a Marola seria a Red Ripper, a Round Nose Fish 96 e a California Twin. Irada, irada. Eu estou precisando de um Fischer, vou ter que comprar essa. É, a informação foi boa. Pode ter certeza que muita gente vai ficar de olho nessas informações. Quem está surfando lá no Rio com a Red Ripper é o Mendoim. Ele até me ligou aqui nos Estados Unidos, perguntou qual que ele queria fazer, aí ele fez uma Red Ripper lá com umas chamas e tudo mais, ele está amarradão, está postando vários vídeos. Está detonando lá no Ortex, rapaz. Lenda, Fábio Mendoim. E aí teve, no evento do México do ano passado, eles fizeram uma bateria lá com os atletas surfando em pranchas clássicas de várias épocas, aí a Round Nose Fish estava lá e a gente deu sorte do Matheus Herdi pegar a nossa prancha e o moleque quebrou. A prancha era até grande para ele, acho que a prancha tinha 27 de volume, o Matheus surfa com 25, com 24 e meia, alguma coisa assim. E o moleque destruiu com a prancha. Irado. Show de bola, cara. Pô, demais a sua participação no nosso programa, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, cara. Mó barato, obrigado por todas as informações e é muito legal a gente ver os brasileiros, né, cara, galgando o seu espaço dentro do mundo, na verdade, e você desenvolvendo um trabalho numa das maiores empresas de fabricação de prancha do mundo, cara. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pela sua participação. Valeu, cara. Eu fico honrado de estar aqui, amarradão. O André é meu amigo de infância, de anos e anos atrás. Eu fico amarradão de ver você aqui. Quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? 16. 16 anos. Ver você amarradão, se dando bem na WSL, com sua equipe de treinamento agora lá em Santa Cruz, o Felipe, que está na WSL faz um tempo, começou há mó tempão atrás também, fazendo mídia social, os corres dele, fazendo os vídeos dele. Cara, brasileiro é isso, meu irmão. A gente, nego, dá um centímetro, a gente luta por um metro. Tem caô, a gente faz acontecer aqui. Se vira nos trinhos. Os gringos têm que abrir as pernas, porque, nego, é faca na caveira e vão embora. Eu acho que a nossa cultura de fazer as coisas, porque a gente tem que sobreviver, entendeu? E a vida é difícil no Brasil, você tem que ralar muito para conseguir as coisas. E aí você vem para cá que você tem um pouco mais de oportunidade e estrutura. Se você tiver essa mentalidade, cara, as coisas acontecem. Sem dúvida. Verdade, é muito bom mesmo ver brasileiros estando bem aqui. Isso me dá muita felicidade. É uma honra ter você aqui, compartilhar a tua história. É muito bom mesmo a gente se unir e sempre conversar sobre essas oportunidades, sempre crescendo. Como você falou, a gente tem sangue no ouro e vai para cima, dá um centímetro que a gente pega um metro. E, pô, brigadão mesmo pela participação. Com certeza vamos ter você mais algumas vezes aí. Sem dúvida. Valeu mesmo, obrigado. Valeu, obrigado, estou à disposição aí. Qualquer parada, se quiser chamar, a gente troca mais uma ideia. Tamo junto, sangue bom. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho